Presente no jantar da indústria, Maurício da FATEC. A FATEC que tem se preocupado com a indústria de sertãozinho para fornecer mão de obra especializada para isso. Qual a participação de você nesse jantar? Obrigado, Jota. De fato, é uma instituição pública de ensino superior fornecendo mão de obra qualificada para a indústria. Nossos cursos de graduação são focados na indústria, seja com gestão, seja com mecânica, manutenção, produção. Então, a gente veio, de fato, prestigiar o evento e nos colocaram à disposição dos empresários e da cidade para atender as demandas. Principalmente também sentir quais são isso, quais são as demandas. Às vezes você está investindo num curso que não é tão preocupante com os empresários. Exato. Esse contato, olho no olho com os empresários, com o setor industrial, é muito importante. A gente ouvir a opinião, pegar esse feedback, e tentar, de alguma forma, modificar, adequar os cursos, ou criar novos cursos de graduação para atender a demanda e formar o profissional de quem eles necessitam. É diretora do SEISE e ela também faz uma análise. Ela também é empresária da Transespecialista, da Telog, Posto Modelo e tudo mais. E fala aqui com a gente, Rosana, a importância desse momento, onde nós temos aqui um jantar da indústria e temos também a presença de outras pessoas ligadas à indústria, que é uma faculdade, que é o Brilho Nastar e tudo mais. Quanto isso é importante para vocês? Esse momento é extremamente importante para Sertãozinho, para a indústria e para o segmento, e todo o segmento da cadeia, né? Nós somos empresa de logística e estarmos aqui prestigiando a indústria, para nós é um prazer. Do ponto de vista técnico, o Sertãozinho já começa a retomada? Ou seja, começamos a ver as empresas já contratando? Eu acredito que a retomada já começou. Esse ano nós teremos a nossa Fena Sucro, então nós temos visto o sucesso das feiras que estão acontecendo pelo país e isso tudo vai, com certeza, dar uma dinamizada na economia local. No momento que a indústria está vivendo, Paulo Montaboni, da Reed Exhibitions, esteve presente em debate aqui sobre a retomada da indústria de base, a indústria de base que faz parte do métier de Sertãozinho. Paulo, obrigado por estar com a gente. Nos fale um pouco mais sobre esse assunto aqui, no Direto ao Ponto e também na Rádio Comunitária. É uma delícia, Jota, estar reunido presencialmente, né? Você vê o quanto que o network presencial, o olho no olho, faz diferença nas nossas vidas, né? O B2B. O B2B. E isso faz com que a gente mostre a nossa capacidade tecnológica e comercial aqui da nossa região, da macro região de Sertãozinho, né? Hoje as indústrias aqui da região demandam tecnologia, né? Ou seja, elas vendem tecnologias para os mercados externos, né? Com a adição do etanol em mais de 70 países como mistura na gasolina, a gente acredita que esse volume global vem a aumentar e trazer cada vez mais força para a nossa indústria, que a gente já começa a sentir uma recuperação, né? No ânimo das pessoas, na tomada de decisão de novos negócios, através do biogás, que é uma das vertentes que está surgindo agora. A gente vai conseguir enxergar que Sertãozinho vai dar conta do recado e atender todo esse grande mercado. Nós temos aí um momento legal aqui em Sertãozinho, que estamos vivendo aqui. Temos uma faculdade que aqui está tentando fazer com que sejam formadas mãos de obras especializadas para a indústria. Mas a indústria, com essa retomada, vai também sentir dificuldades em contratação de mão de obra. E a resolução vem conforme as coisas vão andando, não é? Com certeza, Jota. Eu acho que a capacitação que a gente tem aqui em Sertãozinho já é um ponto acima da curva, né? Então, realmente, os profissionais que trabalham no setor de bioenergia, eles são técnicos muito apurados dentro do mercado. E a formação dessa galera nova que está chegando através das faculdades, do Senai e das entidades que ajudam a compor todo esse incremento que a gente fala de educação, de tecnologia, de mão de obra especializada, vai fazer a diferença como sempre fez. Sertãozinho, de uma indústria, hoje são quantas, né, Jota? Então, eu acho que Sertãozinho vai conseguir atender esse mercado com muita tecnologia e qualidade, como sempre fez. Essa é a ideia. Essa é a ideia.